Fala aí pessoal da Esporte Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Aqui é o El Souza pessoal e vamos aqui para mais um para a coleção esse presente aqui do Emerson. Emerson, obrigado cara presentaço fenomenástico, tá ligado? Vamos abrir aqui pessoal, a embalagem para ver. Eu acho que eu sei o que é que ele já tinha meio que me passado a capivara do que iria vir e eu resolvi compartilhar com vocês aqui para a gente sentir essa emoção juntos, né? Emoção, né? E acompanhar aqui o que o El ganhou agora, presentão de Natal e Ano Novo Bora lá conferir, simbora! Então vamos lá pessoal, vamos abrir o ranho que eu estou com uma mão só, né? Vamos abrir aqui a embalagem, já volto com a embalagem aberta E voltemos aqui pessoal, agora com a embalagem aberta, né? Vamos lá conferir, vamos sentir a emoção junto Vamos lá pessoal, vamos lá Vamos lá, o que será que veio? Se for realmente que eu estou imaginando, vocês vão ter a mesma emoção que eu E a mesma surpresa, a parada é louca, meu parceiro Agradecer mais uma vez o Emerson aí, cara Grandemente Que Deus o abençoe e ilumine, nunca deixe faltar nada Muito obrigado mesmo, cara Muito obrigado mesmo! Então vamos conferir aqui Essa delícia, cara Olha Vamos tirar aqui Cara, estou até emocionado Vamos lá, devagarzinho, que é para sentir a emoção Eu já consegui ver aqui Com os olhos de águia Eita porra! Puta que pariu, mano Depois eu vejo isso aqui, peraí, rapidinho Olha isso aqui pessoal Vocês já se ligaram no que é? Para quem não se ligou no que é isso Eu vou mostrar agora Ai, que delícia Olha, que delícia Cara Você está maluco, brother Olha isso aqui, maluco Você está doido, mano Caralho, maluco Olha Nossa Que delícia, hein É isso aí pessoal É isso aí que vocês estão vendo mesmo Um PC Engine Japinha Japinha Branquinho Coisa mais bonita Do meu coração Ai, que delícia, cara Aí temos O controle também Que demais Branquinho Para combinar Olha, original Original Da China Olha aí, olha Original Do Japão, né Que esse aqui é um Um game japonês Tá bom Não dá aqui, olha Não está querendo focar Mas enfim, olha Cara, está zeradinho Está zerinho, velho Nossa Tá zero controle Consolinho também Tá zero Zero Tem nem Rapaz Tem risco Tem nada, velho Tem quebrado Não tem nada Show Show de bolota, hein Olha Já ia organizando ali Pessoal Esse aqui é o carro O cabo RF Que vem nele Original Original Também Aí, olha Já vem com a adaptação aqui Bem louca Original Também Original da Samsung E A fontezinha, né Fontezinha de boa Qualidade Super Famicom, hein Olha que interessante Então quer dizer que A fonte do Super Famicom Funciona nele Interessantíssimo Pessoal Olha que coisa linda Que eu ganhei aí De presente De Fim de ano Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Hahaha Que delícia, cara Que demais Veio Rucard Mano Tá porra Dois Rucard, velho Eu tenho um lá Que eu ganhei do Starship, né Agora eu tenho mais dois Original da Samsung, cara Olha Saiu até do plastiquinho aqui, cara Todo desajeitado Esse aqui é o futebol Soccer Formation E Provavelmente um de luta Aqui, né Um de luta Segundo Bout Que top, cara Veio até o Rucard, mano Original da Samsung Você tá maluco Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Você tá doido É Agora acabou Aí vem um folhetinho aqui Retro G Não sei o que é esse aqui Tá bom, pessoal Quem souber Deixa aí Deve ser alguma loja Lá do Japão Alguma coisa, né Que veio lá do Japão Tá, pessoal Só pra Deixar vocês Aparar aí Do que tá acontecendo Veio lá Do Japão Esse gamezinho aqui Pra mim Né Ele pegou lá com o Arnaldo O Arnaldo aí que O Madro Game Fala muito dele Arnaldo aí que traz As coisinhas Desparadinhas Da boa Então, pessoal Vim trazer aqui Pra vocês Terem essa emoção Junto comigo Dessa delícia Que eu acabei de ganhar Coisa linda Maravilhosa Coisa bonita Coisa formosa Coisa bem feita Tá bom Obrigado, Emerson Mais uma vez Cara Sem palavras E é isso aí, pessoal Presente de Natal E Ano Novo Aqui pro Well E pra Sport Game Oficial Tá bom Vou fazer vídeo Testando Quem sabe Vídeo de lives Futuras Tá bom Então é isso aí Valeu Falou É nóis E é nóis Ótimo Transcrição